Om Namo Bhagavate Vasudevaya Foi? Podemos seguir? Vamos pegar aqui o slide de vocês. Namás valendo! Cadê aqui o grande? Não, não é isso. Aqui. Ficou bonitinho. Ayurveda Dhinacharya 01. Vamos lá. Então, acordar com o galo. Pergunta aí, qual galo? Brahma Muhurta. Atenção que está com dois t's aqui de propósito, em detalhes. O que é Brahma Muhurta de fato? Via de outros. Qual a importância disso na cultura vaídica? Qual a sua relevância no Yoga e no Ayurveda? Como se calcular de forma geral? Como se calcular precisamente? Será que o internet tem de dar conta? Então, anota aí, por favor. Definição precisa de Brahma Muhurta. Pega o nascer do sol, onde você está. Pega o pôr do sol. Isso é 15 partes. Agora, pega o pôr do sol e pega o nascer do sol. Isso é 15 partes. As duas últimas 15 partes desse treco, que vai gerar ao redor de 48 minutos, são o Brahma Muhurta daquele dia, naquele lugar. Ponto. Então, se o sol se pôs às 6 e o sol nasceu às 6, vão ser 12 horas. 12 horas vezes 60, dividido por 15, dá 48 minutos. Vocês podem checar na coluladora, mas dá. Ok? E aí, a questão central pra gente é, por que que tá dividido por 15? Ok? E aí, a resposta do Namastê vai ser, eu sei que tem a questão védica lá e etc, mas do ponto de vista natural, a lua meio que anda 48 minutos o momento de maré alta no dia. Se vocês têm dúvida, vem até o Baldo Sul, que vocês vão ver. Então, 48 minutos é um tempo naturalmente evidente na natureza, no planeta Terra, não importa onde você esteja. Por isso, ele é globalmente válido. Ok? E ele é o conceito mais natural de hora que existe para além do de 60 minutos. Ok? A qualquer tempo, a qualquer época do ano, vai estar esse intervalo por volta de 48 minutos, que é, se a lua nasceu hoje, cheia, às 6 p.m., amanhã ela vai nascer, um dia depois da lua cheia, às 6 e 48 p.m., e depois às 7 e 36 p.m. e etc. Ok? Então, a lua, ela tem uma variação de velocidade, porque às vezes ela anda 13 graus e 20, etc. Mas entenda, esses 48 minutos, ele é um conceito naturalmente observável na natureza. Enquanto que os 60 minutos não é. Ok? Então, esse ciclo é um ciclo de relação de lua, terra e marés. Ponto. Ok? Ele é a fundamentação para a gente criar esse conceito de 15, sem ter que recorrer a vedas e etc. De uma forma muito prática, para quem vive no Brasil, a gente pode, suficientemente, a não ser que a pessoa viva muito no sul do Brasil, chegar a uma definição aproximada que é em torno de 48 minutos. Um pouquinho mais quando o dia está longo, um pouquinho menos quando a noite está longa. Mas, para o Brasil, essa definição é bastante funcional. Se você estiver na Argentina, se você estiver no Canadá e etc., aí toma cuidado. Mas nas estações do ano varia esse intervalo. Por isso que você falou para a gente... Mas na situação do ano, se você pegar e você botar aqui, vai ser 12 horas e 48 minutos no dia, que eu nem sei se isso vai acontecer com tanta questão. Você vai somar um minuto a mais nesses 48. Vai passar a ser 49 e 47. Se você tiver 96 minutos a mais, que é, em vez do sol se pôr às 6, está se pondo às 7 e 36, você vai ter 2 minutos a mais. Se você tiver 3 murrutas a mais, ou seja, o sol se pôr 8 e, sei lá, 24, você vai ter 51 e 45. Entenda. O impacto é relativamente pequeno. Ok? Então, você pensar no contexto brasileiro de algo em torno de 48 minutos, para quem não está ali fazendo uma conta cabalística, aproximadamente aceitável. Ok? No ponto de vista védico, é quando o sol ficou meio disco. Aí, se você mora na montanha, se você não tem horizonte, são outros problemas. Mas você pensa assim, mais ou menos o sol está nascendo uns 6 e 20. Já 48 minutos para trás? Mais ou menos. Ok? E aqui, a gente vai criar essa definição namachística, anota. O primeiro Brahma Muhurda, o segundo Brahma Muhurda e o terceiro Brahma Muhurda. Essa definição é uma definição pragmática. Para as pessoas que não... O Namo Bhakravate Vaasudevaya Dhamvantarai Amrita-kala-shahastáya Sarva-máyávinashanáya A-rayana-yá vidmahe Bhaidya-raájáyadhi-mahe Thanno-viśnáyávim. No, pra que o dayat?